A hierofania trata do trabalho do Antunes com seus atores do CPT na busca de novas técnicas interpretativas. Eu acompanhei todo esse processo que se estendeu por mais de duas décadas e procurei registrar todo o conhecimento acumulado nesse trabalho. O Antunes lança a mão de uma série de conhecimentos, de várias áreas do conhecimento humano, no sentido de aprimorar a técnica do ator. Para o Antunes não se tratava de fazer simplesmente um método com uma receita de como atuar. Era importante para ele a questão da melhoria do cidadão. O ator tem que ser melhor como cidadão. Ele tem que buscar o autoconhecimento a todo momento. E só assim é que, dentro da ideologia de Antunes Filho, o ator consegue chegar ao nível de um comediante. Ou seja, aquele que supera os limites do prosaico e consegue, com a sua atuação, entrar no nível metafísico. Por isso, o teatro para o Antunes Filho é sempre a manifestação do sagrado. Ou seja, a hierofania.